Mas com as férias escolares, as crianças, a gente sabe, tem passado muito mais tempo brincando. E boa tarde dessa diversão acontece onde? Ao ar livre, debaixo de muito sol. O que pra elas é uma maravilha. Mas as mães e os papais devem ficar atentos com os cuidados com a pele dos seus filhos para evitar problemas futuros. Acompanhe. Sol, calor e férias. A combinação perfeita para quem gosta de aproveitar o dia ao ar livre. E durante o período de férias, é claro que quem mais se diverte são as crianças. Brincando de amarelinha, jogando futebol, na praia, na piscina. E elas ficam mais expostas ao sol, sendo necessário ficar de olho na proteção. As crianças têm uma pele naturalmente mais sensível do que os adultos. E a gente precisa lembrar também que as queimaduras solares na infância têm consequências mais graves. Então elas são, inclusive, fatores de risco importantes para o tipo de câncer de pele mais perigoso que é o melanoma. E essa turminha da colônia de férias ama passar um tempinho no sol. Já passar o protetor, eles não curtem muito não. E quando tu vai banhar de piscina, tu passa protetor solar? Não. E aí, tu também não gosta de passar protetor? Não. Mas passa. Passa. Às vezes. Vim, né, para a piscina, eu esqueci de passar. Aí eu não sabia que o protetor solar estava dentro da minha bolsa. Estava lá, só que eu não sabia. Aí eu peguei um pouquinho de outra menina. Mas como todo cuidado é pouco, os pais e monitores ficam sempre atentos. E exigem o uso do protetor solar. Além daqueles que já vêm de casa com camisas de manga longa para adicionar mais uma camada de proteção. A gente tem a parte da piscina, onde eles vão tomar banho. E ali a gente tem sempre esse cuidado de colocar o protetor solar, de aconselhar a vir com roupas de manga comprida para proteger do sol. Também a gente faz algumas atividades lúdicas, como futebol, amarelinha, jogo da velha humano. Onde eles estão expostos ali ao sol e ao livre também. Mas a gente sabe que na correria do dia a dia, às vezes fica difícil manter os pequenos parados. Por isso, a dermatologista trouxe dicas valiosas para facilitar a vida dos papais. O ideal é que a gente já leve a criança com o protetor aplicado em casa. Para a gente ter uma segurança maior, o protetor deve ser aplicado 30 minutos antes da exposição solar. E aí você libera a criança para brincar, mas a cada duas horas esse protetor solar deve ser reaplicado. Então é importante conversar com a tia da colônia de férias ou para crianças maiores até criar uma conscientização dela em busca da reaplicação desse filtro solar em situações de colônia de férias com ampla exposição ao sol. Então é importante conversar com a tia da colônia de férias com a tia da colônia de férias com ampla exposição ao sol.